Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, nossa série aqui de sem logística planetária, deixa eu só tirar esse aviso aqui, né, toda vez que eu dou load no jogo aqui, volta aqui. Antes da gente dar continuidade aqui, eu quero fazer algumas coisas, já tá rolando ali algumas pesquisas, deixa eu só fazer aqui uma puxadinha aqui, pra eu fazer minha própria produção aqui de grafite aqui, só pra eu ter o meu próprio grafite, porque senão depois vai acabar faltando pra mim, né, pra mim eu digo pro Ícaro. Deixa eu só pegar aqui, aqui ó, fazer uma extraçãozinha aqui ó, oito aqui tá bom, puxa aqui uma esteirinha, coloca aqui, na verdade eu posso pegar esse cara aqui direto. Coloca ele aqui, ficou longe? É, ficou um pouco longe, nossa, ele ficou bem onde não pega eletricidade, parabéns. Aqui, vamos pôr um baúzinho pra ele aqui, pode ser o baú grande mesmo, não tem problema não. Pode trazer pra cá, que aí quando eu quiser depois eu venho aqui e pego carvão e também não tem problema encher esse baú aqui não, né, depois eu passo aqui e pego. O que não vale a pena é transformar em grafite, certo, e depois queimar aqui no Thermal Power Plant, tá, não façam isso. A não ser que seja o grafite que vem da produção do petróleo, né, do X-Ray Cracking, né, dessa receita aqui ó. A não ser que venha dessa receita aqui, aí vale a pena, do contrário, não vale a pena, tá, pode queimar o carvão direto, que vai ser melhor pra vocês. É, deixa eu fazer mais algumas coisas aqui, tá faltando aqui, né, inclusive, deixa eu puxar mais um pouquinho essa linha pra cá e fazer mais um pouquinho de carvão aqui ó, de grafite, na verdade, né, grafite, toda hora eu falo carvão, mas é grafite. Dá pra fazer mais um, dois, dá pra fazer mais dois aqui ó. Puxa aqui ó, um pra você e um pra você, um pra você e um pra você, só faltou a receita, né. Aí copia e cola, pronto. Aí, pra aumentar essa produtividade aqui, porque tá faltando aqui, né, o grafite tá bem na manhinha aqui ó, tá até faltando ali pras produções. É, eu ainda não fiz a pesquisa, eu vou pular algumas dessas daqui ó, deixa eu fazer essa do Icaro, porque tem uma pesquisa que eu quero pôr na frente aqui, que seria esta aqui ó, que é colocar o, empilhar né, as, os baús e os laboratórios. Então eu vou fazer logo as duas seguidas ó, vai gastar bastante, mas eu já quero fazer, vou colocar as duas já aqui pra atorar já, porque eu quero fazer essas duas pesquisas, que elas são importantes pro que a gente vai desenvolver daqui pra frente. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, tá produzindo baús né, tá produzindo, pegar aqui mais baús, tem oito aqui pra mim já, e acho que o restante por enquanto que tem na mão aqui tá bom, acho que precisa mais esteira só na verdade, e provavelmente vou precisar de muito mais eletricidade, então já vou puxar uma linha aqui, mais uma linha de energia, aproveitar esse outro carvão que tá vacilando aqui, ó, falar garfão, e passar aqui. Né, aproveitando pra lembrar todos né, que o sistema de membro está ativo no canal, né, membros prata ou superior tem acesso, antecipado aos vídeos, certo, acesso antecipado, e acabou meu solo, acesso antecipado não é acesso exclusivo, tá, em algum momento os vídeos vão ficar disponível para todos, disto posto né, como sempre, vamos continuar aqui com a brincadeira aqui, é fogo, a gente acaba sendo repetitivo, mas mano, tem que ser, tem que ser, porque tem uma galera que eu vou falar pra vocês, viu, bagulho é louco, puxa aqui, acho que 3 tá bom, eu não sei quantos vai dar aqui na verdade, mas eu já vou puxar esse aqui pra cá, puxa esse aqui pra cá, e puxa pra cá, e aqui a gente distribui, já mais uma linha energética já, opa, daqui pra cá, e pra cá, e daqui pra cá, e aí eu já ponho aqui mais uns geradores, certo, e aí já fica mais tranquilo a parte da eletricidade aí por um bom tempo, você vem pra cá, puxa você pra cá, e copia e cola, deixa ele terminar o resto aqui, que se não já viu, vou pôr mais um aqui já também, pra ir roubando já a linha, ó, mais um aqui, ladrão, famoso ladrão de linha, né, e esse aqui também, ó, então o que sobrar vai pra lá, se sobrar, né, termina aqui, meu filho, esses drones são uma beleza, aí, boa, e agora aqui eu só continuo aqui com o serviço, mais um, mais um, acho que só mais um tá bom, acho que tá bom, para aqui, pode parar, quanto deu o total aqui de geração? foi pra 47 megawatts, eu tô consumindo atualmente 25, então provavelmente não é o suficiente, né, provavelmente não vai ser o suficiente, deixa eu ver se tá sobrando aqui, então vamos puxar mais um pouco, ó, puxa um pouco mais pra cá, ainda não tem as blueprints liberadas, né, que eu cancelei ali, que eu quero liberar logo esse empilhamento de material, vamos fazer só mais um pouquinho pra cá, mais um aqui, e mais um aqui, acho que deu, né, tá bom, deu bom? deu bom, não sei nem se vai ter o suficiente de carvão pra puxar tudo isso pra cá, mas aí ele se vira aí com a, com a quantidade, vamos lá, Marcelo, o que que você quer inventar nessa série? Então, inventar eu não quero nada, né, tudo que eu vou usar aqui, eu provavelmente já usei em outras séries, mas eu quero usar de uma forma diferente, por isso que é sem logística planetária, eu tô pegando terreno aqui, tá, tô fazendo isso aqui pra pegar terreno, essas partes verdes aqui, você pega terreno, aí já tá começando a pesquisa ali, do empilhamento, e aí qual que é a minha ideia aqui? Então, o negócio é o seguinte, qual que é o conceito de uma main bus, né, main bus é aquela que é uma via principal, né, que ela vai se separando e dando, como é que eu posso dizer, vai subsidiando outros circuitos, né, é usado vários conceitos de main bus, né, main bus não foi o Factório que inventou isso, tem muita gente que acha que só existe main bus, todo mundo que fala main bus, ah, Factório eu jogo, eu jogo, não, galera, main bus é o circuito principal, né, é dele que vem tudo que os outros circuitos vão utilizar, por isso que é a mesma coisa, e o conceito principal qual que é? o conceito principal é que é uma via principal, o conceito principal é que é uma via principal, então, todos, todos ou a maior parte, na verdade, né, dos produtos que vão ser utilizados nas linhas de produção, vão estar nessa main bus, ou vão estar sendo fabricada através dela, e voltando para ela novamente, não necessariamente dessa forma, ela pode ser composta de vários produtos, né, ou pode ser apenas de um único produto, né, que nem, por exemplo, você faz uma main bus só de ferro, e aí você leva várias esteiras de ferro, e aí você sai puxando, qual que é o problema de uma main bus aqui nesse jogo, né, especificamente aqui no Dyson, o problema basicamente é este aqui, eu não sei se tem mod que já faz isso, deve ter, tá, mas o problema basicamente é esse aqui, ó, eu vou levantar aqui uma esteira aqui, ah, não posso passar dessa altura aqui por enquanto, aqui, ó, a altura máxima que eu posso construir atualmente, ó, para uma esteira até essa altura aqui, qual que é o problema atual do jogo, né, é que se você fizer uma esteira mais alta, você não consegue plugar nela aqui, ó, um, um splitter, tá vendo, eu não consigo colocar o splitter na esteira, tá, e aí eu até posso fazer isso aqui, ó, empilhar o splitter, mas atualmente eu não posso passar da altura 2, né, não posso empilhar mais de duas coisas, e aí você perde essa parte de baixo aqui, então você não consegue passar nada aqui por baixo, então esse é o maior problema atual no jogo, e você não consegue fazer, por exemplo, isso aqui, ó, se eu puxar uma esteira que vai sair desse cara aqui, por exemplo, para vir para cá, ele vai, a esteira vai perder a direção, né, ela vai, ela vai deixar de passar em linha reta, só deixar ele construir, tá vendo, ela perde ali a direção, e aí o máximo que eu posso fazer para dar conta disso, né, é puxar aqui, por exemplo, um cara, eita, é puxar aqui, o sorter, não consigo nem puxar, peraí, é puxar o sorter, por exemplo, nem dá, aí, daqui para cá, mas olha isso aqui, ó, a distância que ele fica, imagina o tempo que ele gastaria, para deixar o material passando para o outro lado, né, então isso inviabiliza bastante você trabalhar com o main bus, no caso do, aqui no jogo, principalmente por este motivo, né, não que ele seja o único, né, mas é um dos principais, é exatamente o fato de ter a logística planetária no jogo, né, a logística planetária, ela, ela tira a necessidade de você ter grandes linhas de produção, porque você pode simplesmente levar recursos de um lado para o outro, pelo planeta, deixa eu só deletar essas coisas aqui, senão vai ficar gastando os drones aqui à toa, então tira tudo isso aqui, aí, pronto, vamos ver o tudo, deixa eu só reabastecer aqui a bateria, opa, coisa errada, certo, então depois dessa brevíssima explicação aí do, do porquê não se vê tantas main bus assim, né, e quem tenta fazer geralmente acaba desistindo, porque, tem, aqui no canal mesmo tem o próprio Mike, o Mike já tentou várias vezes já jogar com o main bus, e no final das contas ele acabou dropando, porque viu que não ia valer a pena, então vou tentar uma ideia aqui que talvez faça valer a pena, mas como eu falei, é só porque eu não estou usando a logística planetária, tá, se a logística planetária tivesse, eu estivesse utilizando, não faria sentido usar mesmo, tá, é porque essa é a mecânica do jogo mesmo, não tem o que ser feito, então eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu, colocar um pouquinho mais de terreno aqui, falar a verdade, ó, para falar a verdade para vocês, eu vou ser bem sincero aqui agora, tá, eu não faço a mini ideia do que eu vou fazer, tá, eu tive uma ideia meio por, você sabe quando você tem uma ideia assim, fala, putz, esse bagulho é da hora, mas aí na hora que você vai executar, você começa a tropeçar em um monte de poréns, então eu acho que eu acabei, acho que acabou de acontecer isso aqui comigo, mas vamos lá, basicamente qual que é a minha ideia, está fazendo ali a pesquisa da construção vertical, por enquanto eu só posso empilhar um baú, dois, é dois, um em cima do outro, dois baús, é o máximo que eu posso empilhar atualmente, certo, isso permite que o que, que eu tenha dentro de um baú, certo, a possibilidade de trafegar com produtos que estão na parte mais alta, para a parte mais baixa, então eu posso chamar da minha main bus, o que está dentro desse baú, lá na parte superior, tá, para quem não entende isso, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, é basicamente assim, eu tenho aqui, uma puxada de material, certo, e aqui eu vou colocar um sorter, certo, tem um sorterzinho aqui, se eu colocar um produto aqui dentro, por exemplo, aqui ó, as torres aqui de transmissão, olha lá, ele vai puxar normalmente as torres de produção, porque elas estão aqui, se eu tirar completamente a logística dessa parte aqui de baixo, aqui, deixa eu pegar minhas torres aqui de volta, devolve, certo, cancelei completamente a logística da parte inferior desse baú, e eu passar essas torres aqui para cima, ele puxa também, tá, então não importa a altura que o material estiver na torre, se estiver lá no oitavo andar, que é o máximo, se eu não me engano, se estiver lá no oitavo andar, vai puxar normalmente aqui do último andar, então a gente vai dar uma busada nisso, eu já fiz isso em algumas séries passadas, inclusive é o que eu uso bastante nos meus layouts de produção, né, e a gente vai seguir por esse caminho mais ou menos, só que aqui é o seguinte, nesse save, eu tenho um mod que está instalado, que ele me proporciona esses caras aqui, cadê? Aqui, ó, armazenamento de alta densidade, esse cara aqui, ó, o armazenamento MK4, ele vale por um baú e meio, né, o que você quer dizer com um baú e meio, Marcelo? Então, um baú desse aqui, ele tem esse formato aqui, né, ele tem esse formato aqui, ó, de 5x3, certo? Ele tem 5x3, o baú MK4, ele é 5x5, então qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é ir usando esse baú por enquanto, enquanto eu não tenho outro baú, né, nessa minha linha central, a gente vai fazer as produções puxando através aqui da main bus, a main bus vai passar pelo centro, é claro, vai passar pelo equador do planeta, e a gente vai sair puxando essas produções de volta pra ela aqui da ponta, através dos próprios baús, né, o que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que eu proíbo aqui embaixo do material sair, eu também proíbo do material entrar, mas não quer dizer que o material não vai entrar, se aqui embaixo tá proibido e aqui em cima não tá, o material entra da mesma forma, vou puxar aqui a esteira aqui, ó, coloca aqui esse cara aqui, eu tirei a eletricidade? Tirei, né? Coloca a eletricidade aí de volta, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou puxar pra cá as minhas torres de novo, ele vai puxar pra dentro, e ó, a torre ela não entra aqui, certo? Mas ela entra lá pro andar de cima, tá? Então é isso basicamente o que eu vou utilizar a partir deste momento. Então, tira aqui e tira aqui. Eu não quero puxar muito aqui perto não, porque é o seguinte, essa minha linha central, ela vai estar ocupada quase que o tempo inteiro, então, baseado nisso, como eu já puxei ali no equador a maior parte da minha produção central, eu vou deixar ali do jeito, ó o sol na cena, vou deixar ali do jeito que tá, e vou puxar pro lado de cá a minha produção. Então é claro, né, toda a produção, vamos começar com o cobre e com o ferro, e a gente vê o que a gente consegue fazer a partir disso, né? Então, só pra não perder o layout, né, esses baús aqui, eles sempre vão estar limitados dessa forma aqui, sempre eu vou estar considerando que eles têm este tamanho aqui, tá? Eu vou estar sempre considerando que eles têm 5x5, então eu nunca vou poder construir nada, que atrapalha essas duas laterais, porque quando vier o baú MK4, eu posso trocar esses baús, e eu não perco o meu layout aqui inicial, né? Então, pra gente dar início nessa brincadeira, o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir aquele meu layoutzinho padrão, deixa eu só liberar aqui a parte da blueprint, que senão eu acho que eu não vou conseguir, deixa eu só tirar esses dois aqui, e aí eu ponho de volta pra fazer, aqui e aqui, pra eu liberar as blueprints aqui, deixa eu só pegar 100 plaquinhas na mão, então depois eu vou acabar esquecendo, pega aqui 100 plaquinhas, rapidão, aí pronto, aqui já vai finalizar a pesquisa, e aí na sequência eu já ponho pra liberar 300 fábricas, né? Já ponho aqui na sequência, depois eu vejo quais outras pesquisas que eu faço, mas a princípio, essas pesquisas aqui muito me importam, né? Essas daqui de empilhamento, muito me importam, elas vão acontecer durante o episódio aí, né? Então aqui basicamente o que seria? Aqui seria o meu primeiro armazenamento, vai, vamos supor, ferro, vai, que é a primeira coisa que a gente processa aí no jogo, praticamente, ou é ferro ou é cobre, né? Tanto faz. Então, basicamente qual que seria a ideia? Tudo que eu produzisse do lado de cá, eu levaria pra lá de volta, né? Então eu vou construir em outro lugar aqui, porque aí depois não me atrapalha pra eu movimentar, né? Eu vou construir mais ou menos aqui, Então se eu levar em consideração que o baú que eu vou utilizar no meu, achei cheio, cheio dos macetes, né? Levando em consideração que o baú que eu vou construir vai ter 5x5, só pra deixar aqui marcado, certo? Então todas as minhas fábricas que vão trabalhar em volta, isso aqui vocês já viram em outras, em outras séries minha, então eu não posso colar esse cara aqui, ó, porque se eu colar esse cara aqui, eu não vou conseguir puxar o, o sorter dele, né? Então eu vou puxar ele um pra trás, então ele vai ficar aqui, este aqui vai ficar aqui, esse aqui já tá certo o tamanho, né? Então eu posso colocar ele aqui sem problema, esses dois, aqui é a mesma coisa, então é na mesma reta do de lá, só que com mais um de distância, né? Porque o baú vai aumentar depois, este outro aqui, este outro aqui, e este outro aqui, então dessa forma aqui eu já tenho, já, é, a maneira de tirar o material de dentro desses caras aqui, então o material que vai voltar pra cá, é o material que entra na minha main bus, né? E o material que entra aqui, é o material que sai da main bus, eu tô fazendo aqui só pra montar, tá? Depois eu copio e colo, então aqui é meio que o seguinte, eu posso até fazer quadrado aqui, não tem problema não, mas esse aqui vai, é um produto só, então eu posso fazer só um quadradão aqui em volta, sem problema, puxo daqui pra cá, daqui pra cá e colo aqui, um quadradão, né? Qualquer lugar que entrar o material aqui, eu posso utilizar ele, o ideal seria que eu dividisse, né? Porque como esses caras aqui consomem muito, o ideal seria eu dividir em dois, né? Então eu vou cancelar isso aqui, certo? E vamos supor que o material que é o minério de ferro, vai, ele vai entrar por essa parte aqui de baixo aqui, por exemplo, então ele, eu vou dividir ele, como gasta muito, eu vou dividir, mas depois vai ter material que, né? Gasta menos, então não precisa dividir, você pode passar com uma linha só, então vem daqui pra cá, e daqui pra cá, e finaliza aqui, certo? Basicamente é isso aqui, então aí, esses caras aqui, eles iriam levar de volta pra dentro do baú material padrão, né? Quem assistiu as outras séries sabe como é que isso aqui funciona, né? Esse baú sempre seria zerado, né? E o restante dos baús pra cima dependeria da configuração, mas o primeiro baú sempre é zero. Primeiro aí, pronto, eu consegui já aqui as blueprint, já tá liberado. E aqui entraria o minério de ferro, certo? Dessa primeira aqui. Eu acho que seria interessante começar com umas, umas duas dessa aqui, pelo menos duas de ferro, oito, né? Seria dezesseis, né? Eita, acabou a energia. Puxa aqui e puxa aqui. Acabou o carvão? Acabou. Deixa ele pegar um carvãozinho? Deixa só reabastecer aqui, eu vou pegar um carvão lá e já retorna, a gente dá continuidade, porque eu já deixei produzindo lá, né? Marcelão tá ligeiro, deixa eu ir lá. Pronto, já fiz lá o que tinha que fazer, recuperei aqui minha energia. Beleza, agora eu tenho o carvão armazenado. Tá? Então, o material vai entrar por onde quer que seja aqui, né? Esses dois aqui eu posso tirar, não tem problema, porque agora já tá medido, né? A distância já vai ser essa, não tem problema, certo? Posso tirar esses dois aqui da ponta e esse aqui eu vou deixar aqui só como padrão, né? Só por enquanto, só como padrão. Então, deixa ele dessa forma aqui mesmo, vou dar um Ctrl C aqui e vamos colocar pra cá. Já vai sair já a primeira pesquisa, mas por enquanto eu já posso ir... Ah, legal, a torre tá bem na frente. Vou dar um Ctrl V aqui de volta que ela retorna. Então, basicamente, o material vai entrar por baixo e vai sair por cima. Eu tava pensando em dar alguns espaços aqui de segurança, dar uns três espaços aqui de segurança pra se precisar passar alguma coisa aqui pelo caminho, Então, seria um aqui e vamos supor, vai o outro aqui, ó. Eles poderiam até compactuar da mesma esteira no caso da direção que eles estão indo. E aí eu coloco vários materiais ali atrás, mas o importante é começar essa main bus. Eu vou dar um espaço de diferença só dos dois aqui, Dessa forma. Certo? Então, aqui o material que vai ser processado, por exemplo, aqui vai ser o ferro, né? Vou copiar aqui a receita e colar aqui em todos dessa forma. Certo? Reparem que eles estão na mesma reta aqui, ó. Estão na mesma reta da produção, da onde é o encaixe ali do material. Certo? Esses caras aqui, qual que é a pegada? Eu posso puxar por cima desse, dessas, desses smelter aqui com três de altura. Eles dão, as fábricas não dão, as fábricas precisam de cinco. Então, se eu bater aqui três vezes, um, dois, três de altura, eu consigo puxar esse material em linha reta e ele encaixa aqui, ó. Na minha main. Olha lá, ó. Vai encaixar aqui. Certo? Posso puxar pelos dois lados, tranquilamente. Sem problema. Encaixa aqui e encaixa aqui. É só construir tudo aqui. É... Vamos agora puxar o quê? Então, eu fiz separado aqui, mas depois que eu dou upgrade, eu acho que vai dar conta, né? Mas apesar que consome bastante metal aqui. Mas aqui, basicamente, eu vou dar uma entrada de material de cada lado. Isso aqui eu acho que eu já posso tirar, que aí eu copio e colo esse aqui com o cobre, né? Com a... Com a blueprint de cobre. Deixa eu só terminar a construção aqui e a gente já vê. Né? Porque eu posso fazer outra produção dessa aqui a qualquer momento e em qualquer lugar. Não tem problema. Né? O importante é que mantenha... Eu quero também tentar deixar todos os recursos indo sempre numa mesma direção. Tá? Sempre indo naquela direção. Essa vai ser minha ideia. Inicial. Eu posso mudar de ideia a qualquer momento. Depende de como acontecer porque como eu falei pra vocês, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui. Né? Um conceito que eu tô tentando aplicar. Deixa eu só trocar a receita aqui pra cobre. Aí. Usar agora. Basicamente, ela vai... Ah, não dá ainda porque eu não... É... Tá excedendo o limite. Tá? Eu faço separadinho. Eu copio e colo. Já vai liberar ali mais um pouco. E aí eu vou mostrar pra vocês... Já vai terminar a pesquisa? Falta dois só. Um. Vai, meu filho. Libera. Aí. Zero. Pronto. É... Por que que eu peguei o mod que aumenta o range da antena? Né? Da... Da torre de Tesla aqui. Porque é o seguinte. A torre de Tesla Vanilla, ela só consegue fornecer eletricidade até 3 de altura. Acho que é 3. Eu acho que é 3. Eu tinha falado que era 4, mas eu acho que é 3. Tá? Então, o que que ia acontecer? Eu ia poder fornecer só até o terceiro andar aqui eletricidade, ó. Porque aqui em cima aqui eu posso simplesmente fazer isso, ó. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de altura. Eu posso puxar daqui pra cá. Certo? E eu posso puxar daqui pra cá. Só que ele fica sem eletricidade. Tá? A torre de Tesla aqui ela vai fornecer eletricidade tranquilo. Tá? Mas se fosse a situação aqui de Vanillão, né? No próximo andar ela já não forneceria mais eletricidade. Tá? Essa aqui consegue fornecer até o sexto andar. Mas aí o sétimo e o oitavo andar eu vou precisar lá da última torre lá, que é a energia wireless, né? É o satélite, na verdade. Eu nem sei onde tá ele, mas... Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Aqui, ó. Satélite Power Distribution System. Eu preciso dar amarelo. Apesar que eu tô na amarelo aqui não seria tão complicado assim não, né? Mas tudo bem. O mais importante é que esse aqui consegue fornecer eletricidade pra todas as alturas. Já que ele pega, né? Desde da atmosfera, né? Da parte superior da atmosfera até o chão. Ele faz uma redoma e tudo que tiver ali dentro ele transmite energia. Eu não tinha visto que ele era amarelo, não. Eu sei que ele era verde, mas tudo bem. Não tem problema. Então, da maneira que eu fiz aqui eu peguei essa aqui de propósito, tá? O mod não foi à toa, não. Deixa eu só tirar esse material daqui e daqui e a gente vai passar a trabalhar desta forma aqui. Então, este cara aqui sai fora. Deixa eu só aumentar aqui a área dele aqui. Isso aqui tudo vai pro espaço. Certo? Agora eu já posso subir mais um andar tudo aqui, ó. Posso pôr mais um baú aqui, mais um baú aqui, certo? E aqui eu posso marcar que esse aqui não precisa encher. Nem esse aqui eu posso tirar do terceiro andar também, mas eu não vou tirar. Deixa da maneira que tá. Porque aí ele vai enchendo todos. Aqui o buffer fica lotado aqui de material. Mas o mais importante era liberar o terceiro. Inclusive, deixa eu liberar já aqui, ó. Que eu já tenho o material e já posso colocar os restantes aqui, ó. Em cima. Posso pôr mais dois aqui, mais dois aqui, mais dois aqui e mais dois aqui. Será que esse cinco aqui dá conta de gastar o material? Se não der, eu copio e colo aqui e faço mais um. Acho que eu só não tô puxando rápido o suficiente o material pra dentro aqui, né? Talvez seja isso. Botar mais um pra puxar hidrogênio. Puxar esse aqui pro lado aqui. Esse aqui eu removo e puxo esse aqui pro lado aqui. Puxa mais um de carvão e mais dois de hidrogênio. Aí. Acho que assim vai melhorar aqui meu rate de pesquisa. Tava um pouco lento, mas agora melhorou. Poderia até pôr mais, mas aí eu teria que aumentar provavelmente a produção de hidrogênio aqui. Deixa assim, tá? Deixa assim que tá tranquilo. voltar lá. Vamos desenvolver isso aqui. Tá indo. Tá começando a tomar um caminho aqui. Certo. Certo. Aí ferro aqui e aí só precisa da entrada do material. Então aqui eu posso simplesmente pôr uma torrezinha aqui que ela vai conseguir energizar tudo e outra aqui, né? Aí, tudo fica energizado e a gente vai desenvolvendo os outros layouts conforme for puxando. Basicamente a mesma coisa que eu já usava nas outras séries, mas provavelmente na hora de eu puxar isso aqui da minha main bus eu vou mudar essas configurações. Vai ser uma coisa que eu vou desenvolver durante a série, tá? Eu realmente não parei pra pensar nisso. Até onde vai esse... O trope vai até aqui, ó. Então dá pra puxar muita coisa aqui numa linha só. Dá pra puxar bastante coisa. e depois vem as pesquisas, né? Vai deixando essas esteiras bem mais rápidas. Deixa eu fazer aqui já uma primeira extração. Vou puxar aqui... Vou puxar dois desse e dois do outro aí. Acho que não dá, né? Acho que tem que ser quatro de cada, na verdade. Um, dois... Três... Não vai dar pra construir aqui? Não vai. Vou ter que botar um chãozinho aqui, ó. Aí. E esse aqui e aqui. Aí já puxa logo tudo, ó. Pronto. Aí eu vou puxar dois pra lá e dois pra lá. Então, encaixa-se este aqui. Posso puxar ele em linha reta até aqui sem problema. Daqui ele vai encaixar aqui. Ainda faltou puxar pra dentro o material, né? Mas eu vou fazer ali. Calma. e aqui daqui pra cá. Pode encaixar onde quiser aí. Não quer encaixar? Não quer encaixar? Tá bom. Eu puxo até aqui e depois pra cá. Já botar a eletricidade aqui pra eles funcionarem. Vambora. Acho que eu deveria puxar esse aqui pra fileira de trás, né? Ah! Boa, Marcelo. Muito bom. Jogou fino agora. Puxa esse aqui pra cá e pra cá. Aí. Esse aqui eu vou puxar pra parte de trás. Que aí o outro encaixa na outra e fica mais fácil de puxar. Aí. Aqui não tem jeito, tá? Não fica se apegando muito à estética, não. Né? A estética. Não fica se apegando muito, não, que é besteira. O negócio aqui é produzir. Pelo menos aqui nessa parte que o negócio é produzir. Eu vou tentar manter a minha main buzz a mais organizada possível, né? Mas a parte de puxar recursos pra cá. Até mesmo porque depois o material que vai vir pra essas fábricas aqui vai chegar através da logística interestelar. Então vou ter torres lá na outra ponta que vão estar abastecendo esses recursos brutos aqui. Ferro, cobre, pedra, titânio e os outros materiais todos que são recursos brutos, que aí não tem como, né? Eu preciso trazer de algum lugar. O Marcelo não faz milagre não. Tem que ir. Deixa eu puxar aqui pra cá. Aqui eu puxo numa linha reta. Pior que não tem jeito. Eu tenho que puxar até aqui, ó. Não tem problema pular ali não, tá? Como eu falei, não importa ficar feio não. O importante é funcionar. puxa aqui. E essa outra linha eu puxo aqui. Então aqui eu já vou ter uma bela de uma produção de ferro inicial já, né? Com 16 fabriquetas ali. Deixa eu só eles terminarem essa construção aqui e eu já termino lá. Aí, pronto. A primeira piada chegou aqui. Certo? Então eu vou plugar agora aqui. Um só desse aqui por enquanto, tá? depois na hora que der upgrade vai tudo se reestabelecendo. Mas o mais importante aqui é iniciar a produção, ó. Puxa aqui, puxa aqui, aqui e aqui. Então esse aqui já foi. O material já tá entrando e já tá saindo lá em cima já, ó. Eu posso colocar essa esteira aqui onde eu coloquei? Não posso. Agora que eu lembrei. Tá vendo? Eu não posso pôr essa esteira aqui onde eu coloquei. Eu já deixei até marcado ali embaixo porque depois... Na verdade aqui eu até posso mas é que depois vai ficar estranho se eu trocar os baús, né? O certo aqui é as esteiras saírem com dois de distância porque esse baú vai mudar depois. Né? Então pode me atrapalhar aí mais pra frente. Né? Mas por enquanto vamos deixar assim. Né? Porque também vai me auxiliar aí no... Nessa parte. O que eu quero dizer com isso? Porque aqui, ó. Vai sair o material, ó. Então, por exemplo, aqui eu posso tirar as chapas de ferro e elas já se encaixam aqui na minha main buzz, ó. Vem pra cá as chapas de ferro e do outro lado eu faço a mesma coisa com esse aqui. Eu puxei lá de trás mas na verdade não precisava. Né? Mas aí deixa ali. Não tem problema não porque a bunda não prejudica. Ó, aqui não vai ter eletricidade, ó. E aí eu vou pôr uma antena aqui embaixo. Certo? Então aqui temos nossa primeira produçãozinha aqui. É... Faltou a segunda, né? Deixa eu fazer ali a parte ali da extração e aí eu já retorno com a gente fazendo ali agora a de cobre. Beleza, ó. Com isso aqui agora eu já tô garantindo uma bela de uma extração de ferro aqui de chapas de ferro, né? Inicial. Já vai dar um gás aqui na produção inicial. Puxa aqui e puxa até aqui. Isso aqui pode sofrer mudanças, tá? Mas a main vai ficar no centro. Certo? Ela vai ficar no centro. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer depois porque eu posso puxar três em três de cada andar, né? Porque... O que você quer dizer com isso, Marcelo? Isso aqui, ó. Eu posso puxar, por exemplo, aqui, ó. Uma linha vem aqui e ela pode passar por aqui tranquilo, mas se não for suficiente ela pode tanto passar por aqui e ela pode passar por aqui também. E eu consigo puxar recursos de qualquer uma dessas linhas, ó. Tá vendo? Direto pro baú do meio, ó. Tá vendo? E o baú do meio consegue descer esse material de qualquer altura que tiver. desde o oitavo andar até o último eu consigo puxar de três linhas de qualquer um dos dois lados. Então, vocês imaginam aí a possibilidade que eu vou ter de transporte de material com essa quantidade de linhas em volta aqui da minha main no centro. Certo? Então, aqui tá certo já, ok. Aqui eu vou manter assim por enquanto. É... Já tá trazendo material pra cá e aqui só faltou dar os encaixes aqui, né? Peraí que faltou os encaixes aqui pra produzir aqui também, porque senão vira bagunça. E pra cá, aqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e pra cá. Pronto. 16, smelter aqui, torando. Eu consigo copiar isso aqui até onde? Deixa eu ver. Ctrl-C, opa. Ctrl-C aqui. Eu consigo copiar isso aqui? Será? Será que aqui vai dar mais de... Dá 153. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo esse jogo. Não é possível, não. E se eu apagar esse pedacinho aqui embaixo? Se eu apagar aqui, ó. Não vai deixar? Tá deixando apagar, não. Deixa eu apagar aqui. 136. Nossa, diminuiu pra 136. Então eu vou colocar pra usar agora. E eu vou colocar aqui. Ah, não copiou a parte lateral ali, ó. Fui trollado aqui. É... Aqui não tem problema colocar coladinho um no outro, não, porque não vai entrar outro material aqui. Só vai entrar o cobre mesmo ali naquela outra parte. Mas eu vou trazer ele lá por trás. Ah, tá. É que tava dentro da terra. Tinha copiado assim. Certo? Eu só esqueci de mudar a receita, tá? Era pra ter mudado lá na hora de colar a blueprint, mas não tem problema, não. Copio aqui. Copio a receita e saio colando aqui em todos pra cobre. Dessa forma, ó lá. Já tô armazenando ali o ferro. Certo? Então com essa metade construída aqui eu posso copiar ela e colar a próxima. Vou copiar até aqui na verdade, né? Porque aí eu só acerto aqui a distância que seria aqui, ó. Dessa forma. Vou ter que só pingolar aqui, né? Que ele não vai grudar uma na outra. Aí, pronto. Só vou sofrer um pouquinho aqui pra entrar com o cobre aqui, né? Mas acho que não vai ter tanto problema, não. Dessa forma. E aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá e daqui pra cá. Agora vocês imaginam se eu não tivesse feito ali o meu mercadinho ali, né? Pra ir lá pegar os links a hora que eu quisesse. Olha o tanto de material que eu já gastei aqui nessa brincadeira. Imagina nesse early game aqui ficar fazendo isso aqui no braço. Não ia nem dar trabalho, né? É demorado. É muito demorado fazer as coisas no replicador do ícaro. Fazer na mão. Certo? Construiu tudo? Construiu tudo. Agora o carvão tá durando um pouco mais aqui na minha mão, né? Boa. Agora só falta trazer agora o cobre, né? Eu acho que inicialmente aqui eu posso trazer só duas linhas mesmo. Dá pra plugar esse cobre aqui, ó. Depois vai faltar, né? Mas aqui por enquanto aqui pro início aqui eu acho que já dá pra brincar já. Só que aqui eu tô tirando do mesmo lado as duas, né? Olha lá, tá vendo? Tá puxando pro lado só. Mas aqui eu posso dobrar também, ó. Como eu falei pra vocês, galera. O que a bunda não prejudica, ó. Vai gastar mais eletricidade, mas um dos requisitos básicos desse jogo aqui é gastar eletricidade. Né? Porque a quantidade que você produz depois é absurda, ó. Tem cobre ali, ó. Acho que essa reserva de cobre aqui dá pra iniciar alguma coisa. Dá pra colocar uns quatro aqui pra puxar. Aqui, ó. Um. Dois. Três. E... Quatro. Eletricidade. Põe aí, mano. Aí. E aqui... Dá pra puxar isso aqui agora? Não sei. Vou pegar mais esteira ali que tá acabando. Aqui, ó. Deve tá lotado. Falei? Três, seis, nove, doze, quinze. Mil e quinhentas esteiras. Dá pra dar duas voltas no planeta, eu acho. Mil e quinhentas esteiras. Tô tirando essa informação do... Vou nem falar da onde. Mas tudo bem. Vambora. Isso aqui eu vou puxar em linha reta que vai encaixar aqui nessa primeira. Aqui. Certo? Este aqui eu já posso plugar. Na verdade eu vou plugar esses dois aqui, né? Esse aqui eu saio por aqui e plugo aqui, ó. dessa forma e esse aqui eu puxo por fora aqui assim. E aí faço o segundo encaixe lá daqui pra cá. Ficou melhor, né? Ficou melhor do que o de ferro. O de ferro ficou bem... bem a moda caralho. O ferro ficou. Aí esse aqui vem pra cá. Pra cá é que eu usei as diagonais lá, né? E esse aqui pra cá. Certo? Muito bom. Estamos chegando em algum lugar aqui nesse episódio, hein? Achei que não ia dar em nada mas ainda não deu mesmo. Puxa aqui. Ai, meu filho, constrói. Adoro esses drones. Vai sair já a segunda fiada já. Vai terminar a pesquisa. E aí eu posso continuar aqui com as evoluções do Mecha agora que eu parei tudo, né? É... que seria... Onde eu parei aqui? Não, aqui já é amarela. Ó, mais um de velocidade pro Mecha. Muito bom. Já pode colocar na sequência. Mais dois drones de construção. Essa aqui já tá na sequência. Circuito energético pra melhorar a carga do Mecha. Isso aqui já é amarela. Já não dá. Tudo que for vermelho aqui eu já vou fazer de upgrade. Que a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Esse aqui não... Aqui pra baixo aqui esquece, né? O próximo aqui é só com amarela. Certo? Deixa eu desligar aqui a metadata que senão eu acabo esquecendo. E daqui pra baixo por enquanto... Ah, eu poderia fazer aqui a de mineração. É uma boa ideia. É que ela não faz muita diferença até o late game, né? A de mineração. Não faz muita, não. Ajuda ali na velocidade de mineração. Acho que 50%. Mas só faz diferença mesmo nas pesquisas infinitas. Que eu me lembro, né? Posso ter errado. Pode ter mudado. Mas eu acho que não mudou nada. Eu não vi nada em patch ou alguma coisa assim do tipo. E agora é só deixar eles construírem pra levar o cobre até lá. Vambora. Vamos ver se o disjuntor vai desarmar aqui quando ligar tudo aqui de uma vez. Porque tá tudo produzindo já ali, né? Puxa pra cá. Vai dar a entrada aqui do material e vai começar as... Ah! Não puxei aqui. Faltou... Faltou sorte. Aqui. E aqui. E aqui e aqui. Esses dois aqui ficaram sem sorte. Aqui e aqui. Certo? Olha aí, ó. Que beleza, ó. Já estamos já trabalhando aqui com dois materiais importantíssimos aqui pro início. Qual seria o próximo material aqui? O próximo material talvez o ímã. Mas o ímã ele é um pouco mais tranquilo de trabalhar. Né? Eu poderia fazer uma produção só de ímã por enquanto. Não teria problema nenhum. Ó, terminou a pesquisa. Então isso significa que agora eu tenho mais um andar agora de altura nos baús. Então eu posso pegar esses baús. Os baús por enquanto aqui da minha main. Né? Coloco um aqui e um aqui, ó. Então agora está na altura máxima. E eu vou lá nos... Na pesquisa aqui e já coloco mais dois pra cima. Que é pra... Quanto mais alto melhor. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Mais dois aqui. Mais dois ali. Pode estourar aí essa pesquisa. Está vendo? Está faltando hidrogênio. Não ia adiantar muito eu fazer outra torre de vermelho. Deixa por enquanto está assim. Assim está bom. Está dando conta que eu estou ocupado fazendo outras coisas e isso aqui não é um speedrun, né? Então está tranquilão. Do jeito que está está ótimo. O negócio é desenvolver aqui o trabalho. Aí aqui, ó. O que aconteceu? O que nós temos aqui agora? Nós temos o terceiro andar pra trabalhar com a retirada de material. O segundo andar ele não é uma boa ideia pra fazer. Na verdade o quarto andar é o ideal. Porque o terceiro andar já seria o das fábricas. O terceiro andar aqui. É claro que eu posso mudar isso a qualquer momento. mas trabalhar aqui no terceiro andar puxando as placas aqui eu acho que não seria uma boa ideia. Inclusive essas placas elas tem que ficar mais alto possível aqui, ó. Então isso aqui já deveria estar travado e esse aqui também as placas já deveriam estar indo lá pro último andar só. Deixa eu puxar essas placas aqui pra minha mão e levar lá pra cima. Essas daqui também. E levar aqui pra cima. E as outras pode ir deixando aqui não tem problema. Aí. Pronto. E o cobre é a mesma coisa. eu vou fazer aqui antes que eu esqueça. Pode bloquear aqui pode bloquear aqui pode bloquear aqui e leva tudo pra última. Aqui e leva tudo pra cá. Certo? E aqui em cima no último andar a gente pode brincar com isso aqui pra onde quiser. Né? Dando a volta no planeta. Essa é a ideia, tá? Um, dois, três de altura, né? Mais três e mais três. já fico aqui na altura desse último baú que a gente tem. Então aqui eu consigo puxar por exemplo o ferro. Puxa até lá por enquanto. Certo? E do outro lado aqui já seria a de cobre que vai dar a volta essa é a ideia dar a volta no planeta. Que iria pra cá vai ficar legal no final por enquanto não parece ter muita coisa não mas acho que depois a gente vai vendo Ah Marcelo mas e aí como é que você vai fazer agora? Como é que você vai fazer as produções? Então aí é que tá né? Eu posso agora simplesmente por exemplo com placa de só pra gente ter um início aqui vai com placa de cobre e placa de ferro eu já posso fazer o que? Eu já posso fazer placa de circuito não é isso? Deixa eu só deixar eles terminar de construir aqui porque o episódio vai ficar muito longo. Aqui ó por exemplo aqui ó eu venho aqui e puxo placas de ferro aqui um dois três desse lado e desse outro lado aqui eu puxo as de cobre um dois três certo? Aí aqui por exemplo vamos lá eu posso fazer aqui o seguinte ó baú né? Eu posso colocar aqui o baú ele vai ficar nessa posição aqui eu não sei exatamente onde ele vai ficar ainda porque eu preciso construir pra saber onde vai ser o direcionamento mas basicamente seria isso aqui ó eu posso colocar o baú aqui aí eu preciso de um espaço aqui entre os dois que seria o baú que teria cinco né? Então seria o outro baú aqui ó dessa forma e aqui eu posso fazer uma puxada por exemplo de placas de ferro posso deixar aqui pra puxar deixar vai a primeira a primeira só o primeiro slot aqui ó dessa forma e aqui também só o primeiro como é entrada a entrada ele não joga pra baixo ele só ele só puxa lá de baixo mas a entrada ele não joga pra baixo então aqui eu já poderia começar a puxar as placas de ferro e aqui as de cobre aqui eu vou puxar placas de ferro e aqui eu posso puxar as placas de cobre dessa forma e aí a produção por exemplo ficaria aqui ó placa de ferro e placa de cobre e eu posso fazer minha produção de placas já de circuito aqui nesse ponto aqui ó né? puxando pra lá né? ou puxando pro outro lado tanto faz eu posso puxar pra qualquer um dos dois lados por enquanto eu vou usar esse lado porque lá eu tô usando agora né? mas com o tempo a gente vai melhorando isso e vai levando pra outros locais mas o conceito é basicamente esse ó porque ó eu posso simplesmente fazer isso aqui agora eu puxo uma esteira aqui ó que vai puxar as placas pra cá pra produção e puxo outra aqui que vai trazer pra cá a produção eu poderia até por exemplo abrir né? um pouco mais esses baús porque eu posso puxar a produção que vai sair daqui pelo meio igual eu fiz com esse então o baú do meio seria o que eu produzi aqui e levaria de volta pra minha main bus e aí eu levaria a placa de circuito pra onde eu quisesse a gente faz isso no próximo episódio a gente se vê lá valeu falou ooooh